Olá, estou de volta aqui no Instagram Eurovision, bem-vindos a mais um vídeo. Vou continuar a fazer a minha reação, neste caso, às músicas de Supernova da Letónia, o Festival da Letónia para a Eurovisão 2024, e desta vez eu vou escutar a música Mindbreaker dos Papira Lindemassinas. Mas acho que seja assim que se pronuncia. Vamos lá dar o play. Parece que é uma banda, isso. Gosto do ritmo, da composição. Vamos ver. Essa parte não sou muito fã. Não. Não. Acho que tem uma boa composição musical. Mas esta letra em si e a voz, a interpretação incomoda-me um bocadinho. Eu não gosto desta parte. Esta parte eu estou a tentar descobrir se gosto ou não. Melhorou um bocadinho. Vamos ver. Vamos ver onde... Cansativa. Também cansativa. Não é de todo o meu género de música também. Mas, sem dúvidas, o refrão do Lá, 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 lá fica na cabeça. Gostei do final. Achei original. A tentar encontrar uma palavra que defina a minha reação a esta música. Mas eu acho que isto é mesmo um misto de emoções e um misto de sensações. Porque, não tenho a certeza, só de EI totalmente. Acho que é uma música escutável. Mas não me pareceu uma música boa, assim, consistentemente boa. Mas é uma proposta e, pronto, pode ser que as pessoas gostem realmente desta música. E, quem sabe, eles podem até mesmo vir a representar o Otónio. Mas não me parece o caso. Digam aí nos comentários se vocês concordam comigo. Ou se discordam totalmente. Também está tudo certo em discordar. Compartilhem com os vossos amigos este vídeo. E continuem a seguir a nossa página. Que nós vamos continuar a fazer muito conteúdo para vocês. Tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau.